Ziriema Lá daquele Baixadão, lugar que meu bem morava Eu passava na porteira do Ziriema Mineira Cantava para avisar o meu amor que eu chegava Ziriema, te pergunto, me responda por favor Onde está o meu amor que me mata de saudade Ó Ziriema Mineira, que foi minha mensageira Hoje só o teu cantar que me dá felicidade Música Música Eu passava na porteira do Ziriema Mineira Cantava para avisar o meu amor que eu chegava Ziriema, te pergunto, me responda por favor Onde está o meu amor que me mata de saudade Só Ziriema Mineira, que foi minha mensageira Hoje só o teu cantar que me dá felicidade Música 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 Música